Entre os projetos aprovados na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira está o projeto de lei do deputado Henrique Pires do MDB que autoriza o governo do estado a criar o programa médico da família A relatoria foi do deputado João Madson Nogueira do MDB Achei que o projeto cumpre todas aquelas exigências do governo federal e nós sabemos que a saúde do estado do Piauí precisa melhorar ainda mais e tem muitos médicos aí que podem estar trabalhando em municípios que precisam desses médicos não só dentistas como enfermeiras também Então eu acho muito bom e também vai dar condições para novos profissionais serem contratados pelo estado do Piauí